Bom dia, bom dia ainda, bom dia a todos. Quero cumprimentar os integrantes da mesa, a presidente do sindicato, Juvândia, o Gabriel, meu colega de magistratura de trabalho, também de movimento associativo de juízes, ao Feijó, militante sindical, presidente do sindicato, foi presidente do sindicato dos metalúrgicos, eu conheço, conheço seu trabalho. Quero cumprimentar todos os sindicalistas, bancários e demais dirigentes sindicais. E o faço aqui de modo especial na pessoa do amigo Sérgio Siqueira, um dos responsáveis pela minha vinda aqui, também na pessoa do Miguel. Miguel e Sérgio estiveram lá em Brasília no lançamento do meu livro. E eu quero começar dizendo o seguinte, que a primeira mesa, e também agora pelo Gabriel, eu acho que deu para ter um panorama muito interessante sobre a terceirização, e de modo especial a terceirização bancária. Eu escrevi, como disse a Juvândia, um livro recente sobre esse assunto, por conta da minha atividade na condição de magistrado, ao me defrontar com uma terceirização avassaladora em todos os segmentos da economia nacional. Mas me chamou especial atenção o que ocorre no âmbito dos bancos. porque, na verdade, a terceirização, como disse a Ana Tessia no seu depoimento, é uma prática que se estabelece, vai se estabelecendo, vai se consolidando, e eu acrescento, sem amparo no ordenamento jurídico. Sem amparo no ordenamento jurídico. O que é diferente, no caso dos bancos, é que aparece uma autoridade, autoridade monetária, o Banco Central, que edita resoluções desde 1973, para legitimar a terceirização. Muitas vezes a terceirização vai se consolidando, e o Banco Central vem depois, com as suas resoluções, como se pudesse fazê-lo. Eu vou tentar, nos 15 minutos, demonstrar que isso não é possível. E quero parabenizar, inclusive, o Miguel, pelo belíssimo artigo escrito ontem, salvo engano, no jornal Valor Econômico, que traçou muito bem o panorama, no espaço curto que lhe foi concedido. Para dizer, antes de ingressar na terceirização, de que nós vivemos um mundo do trabalho, nos últimos 30 anos, de extremo ataque ao valor trabalho humano e à organização sindical. faz parte do plano do capital e enfraqueceu o trabalho. Essa mudança, essa reestruturação produtiva que foi produzida pela economia nos últimos 30 anos, ela tem uma razão de ser, que é econômica, o regime capitalista já não conseguia, a partir do final dos anos 60, dos anos 70, acumular tanto. As empresas americanas já sofriam algum tipo de crise na concorrência com as empresas europeias, e era necessário criar um novo sistema, romper com o modelo tradicional do fordismo e do telorismo. Esse novo modelo se deu principalmente a partir do Japão. E nesse novo modelo, no que nos interessa aqui, uma das armas utilizadas, e de forma muito bem articulada, inteligente, pelo capital, para a sua ótica, foi a terceirização interna e externa. Nós estamos falando aqui mais em terceirização interna, mas a terceirização externa, por exemplo, nas empresas automotivas, é uma coisa séria, é algo muito grave também. É porque essa terceirização externa não é tão perceptível. A interna, a de mão de obra, é visível, é clara. Mas a terceirização, ela foi pensada, projetada pela economia capitalista, para, por um lado, reduzir os custos da mão de obra, é verdade. Mas eu acredito de que além da redução dos custos de mão de obra, há, na verdade, em curso nos últimos 30 anos, um projeto político, claro, de enfraquecer cada vez mais o trabalho, o movimento sindical e os partidos operários. Está claro de que essa criação da terceirização no mundo inteiro, ela não vem apenas para especializar a produção, ela não vem apenas para dar maior dinamismo às empresas. Ela vem, por um lado, reitero, para reduzir os custos da mão de obra e, por outro lado, tornar mais frágil o trabalho e todas as suas organizações. Gabriel, de algum modo, falou na fragmentação do movimento sindical. Então, é algo muito bem articulado e se consolida, muitas vezes, no mundo inteiro, à margem do ordenamento jurídico. Talvez, de algum modo, repercutindo aquilo que dizia Marx, sobre a infra e a superestrutura, que o modelo econômico, isso não é absoluto, evidentemente, é tão forte que ele, evidentemente, ele fixa o seu padrão jurídico, o padrão jurídico que lhe é razoável, que lhe parece a sua feição, que é a sua feição. Portanto, há um filme bastante interessante de 20, 25 anos atrás, que era um filme na época futurista, um filme de ficção, que não é mais de ficção hoje, que é o Blade Runner, que aqui foi traduzido como Caçador de Androids, que ali, Los Angeles, de 2019, a gente já vê uma parte dessa mudança significativa na economia e no mundo ali, de superespecialização, de que até os olhos do replicante, todas as peças do replicante são fabricadas em locais específicos, aquele replicante mais famoso, o Roy, para quem viu o filme, vai depois à fábrica, quem construiu seus belos olhos azuis, mas esses trabalhadores, ainda que sejam superespecializados, que sejam trabalhadores que têm uma capacidade enorme, ao mesmo tempo, eles são substituídos com muita facilidade, tanto é que os replicantes têm cinco anos de vida, daí porque o desespero de todos eles, e ao mesmo tempo em que há uma intensa terceirização, uma fragmentação, a miséria está por todos os lados, os trabalhadores superespecializados, os replicantes, mas nas ruas de Los Angeles de 2019, a miséria está em tudo que é lugar, a terceirização, mas tem algo que é muito forte no filme, que é um filme bastante, é muito interessante para rever, que são as marcas, o mundo das marcas, a Coca-Cola e tantas outras, aqueles luminosos estão por todos os lugares do filme, de que este é um mundo, efetivamente, construído pelo capital, e esse, o autor, o diretor do filme, já havia, percebia o que estava em curso, é um mundo que cada vez mais especializa, superespecializa alguns trabalhadores e precariza a imensa maioria, mas que é o mundo da imagem, é o mundo da marca, é o mundo em que, definitivamente, o ser humano tem pouca relevância. E o que é que isso tem a ver com terceirização? Tudo, tudo, tudo. A terceirização em curso hoje, especialmente no Brasil, tem essa dinâmica de transferir a responsabilidade para tomadores que não tem como suportar, mas mais do que isso, as empresas caminham a passos largos para se transformarem em grandes marcas. Os bancos são os exemplos concretos. Gabriel falou aqui da Nike, que é uma forma de superexploração de mão de obra, não só nos mais diversos países em que a mão de obra é contratada a custo quase zero, como muitas vezes há suspeitas e denúncias de trabalho em alto mar, em que a fiscalização não alcança, as condições mais precárias são adotadas pela Nike, que passa a ser apenas uma grande marca, uma grande gerenciadora de produtos, mas produz tudo lá fora. É por isso que os produtos da Nike nos Estados Unidos são tão baratos. Um tênis custa 15, 20, 25, 30 dólares, porque ali o trabalho é quase nada. E tantos e tantos outros produtos que chegam ao país muitas vezes de preços irrisórios, é porque a mais-valia ali é substancialmente expressiva. Não existem esses produtos que se apresentam quase de graça no mercado, muitas vezes, e aí os brasileiros dizem, olha, está muito interessante ir à Europa e aos Estados Unidos fazer compras. Está muito interessante porque ali a exploração da mão de obra está clara de que é a terceirização, de que é a precarização, de que é o trabalho escravo, de que é a condição análoga de escravo, por isso é que os produtos aparecem tão baratos. É porque o valor trabalho está super explorado. E o que faz a terceirização no Brasil é mais ou menos esse caminho. Eu tenho dito, disse isso aqui mais alguma vez, os bancos brasileiros estão em uma volúpia tão grande de terceirização que eles querem, sim, se transformar no futuro em grandes marcas, em apenas grandes marcas, transferindo todo o seu parque produtivo, toda a sua produção, a sua atividade central para empresas que não têm como responder. Vão virar grandes marcas com supergerentes, com super trabalhadores especializados, tal como o Blade Runner, que serão depois descartados, porque eles têm um tempo de duração, outros substituirão, e serão poucos, e todo o seu pessoal, a sua grande massa, estará na periferia, estará longe do alcance do enfrentamento natural entre o capital e o trabalho, porque é o enfrentamento entre o capital e o trabalho que determinou a existência do direito de trabalho, que determina o tipo de direito de trabalho que nós vamos ter. O direito de trabalho foi construído pela organização dos trabalhadores em nível mundial e no Brasil também, embora tente-se dizer que Vargas deu a legislação brasileira, o que é evidentemente uma falsidade, Vargas teve lá sua importância, mas havia movimento social no Brasil nos anos 20, nos anos 30, para impor a legislação. Então, e o direito de trabalho não se mantém sem organização. É evidente que o judiciário tem um papel de assegurar o direito do trabalho íntegro, fundado em princípios, mas antes do judiciário são os trabalhadores que podem manter ou não o direito do trabalho íntegro, intacto e firme com os seus propósitos. É a organização sindical, é a organização política que faz esse direito vigoroso, forte ou não. Então, o que ocorre no Brasil, na verdade, é de que os bancos brasileiros caminham a passos largos, reitero, no sentido de terceirizar tudo. E aí, surge a figura do Banco Central, de autoridade, o Banco Central cumprindo dois papéis centrais, um político, um político e um outro, e um outro do ponto jurídico. O Banco Central, politicamente, se arvora no direito de interferir nas relações entre bancários e bancos. Acha que pode fazê-lo, acha que pode legislar. Ao mesmo tempo, o Banco Central também se arvora do papel de intérprete da Constituição, dizendo que a livre iniciativa, a livre iniciativa que também é valor previsto na Constituição, lhe assegura regular as relações do capital-trabalho. E o Banco Central faz a sua interpretação da Constituição, faz a sua interpretação do exercício da livre iniciativa. é um jogo, é um jogo, uma correlação de forças. O Banco Central está dizendo para todo mundo de que ele interpreta a Constituição fundada na livre iniciativa com autoridades aparentemente insuspeitas, técnicos qualificados, funcionários graduados, mestres, doutores, passa toda uma aura de extrema legitimidade, que muitas vezes são mais de 30 anos de uma terceirização que começou lá em 73, mas que se aprofundou nos últimos 15, 20 anos, e muitas vezes não se percebe tanto questionamento, porque é o Banco Central que compete ao Banco Central como uma tarefa princípio, evidentemente, regular o sistema financeiro, compete ao Banco Central fiscalizar o sistema financeiro, essa atividade sua constitucional é clara, mas o Banco Central não pode regular as relações de trabalho. Esta é uma tarefa do Congresso Nacional. Esta é uma tarefa exclusiva do Congresso Nacional, porque o povo, na Constituinte de 86, 88, deliberou, já antes, em qualquer Constituição que se diga democrática, de que compete ao Congresso Nacional regular as relações de trabalho, a não ser que possamos entender que as relações de trabalho aqui não têm nenhuma relevância, que as relações de trabalho aqui são periféricas, o que interessa é o mercado financeiro, e não é, ele está mexendo nas relações de trabalho. Eu até considero, sem fazer um juízo da plausibilidade e da questão da segurança, que o Banco Central pode dizer o seguinte, os bancos devem abrir as suas portas em cada rua com tantas casas, em supermercado, até acho que aí, do ponto de vista jurídico, em tese, o Banco Central pode autorizar o funcionamento de banco. Agora, o que o Banco Central não pode e não deve ter a ousadia de fazê-lo é dizer que esses empregados podem ser terceirizados, porque isso é relação de trabalho e a Constituição Federal estabelece que só compete legislação sobre direito de trabalho o Congresso Nacional, e não o Banco Central, os artigos 22 e 48 da Constituição Federal. Então, o Banco Central pode fiscalizar, pode regular, pode dizer que deve haver um banco em cada esquina, cujas condições vamos observar depois, mas não pode o Banco Central dizer que a relação de trabalho aqui é com o terceirizado. É um tema a princípio e vê há vários anos se aprofundando cada vez mais os bancos, aliás, o Banco Central, cada dia, ele amplia esse seu campo normativo. evidentemente que está faltando reação. E quais são as reações legítimas nesse campo? Eu, no livro, eu faço uma abordagem de tudo isso, o que eu estou dizendo aqui, de uma certa forma, é o resultado da minha pesquisa numa pós-graduação, mas é também a minha experiência do dia a dia. O que fazer? Evidentemente, que aí, baseado em Joaquim Herrera Flores, o autor da teoria crítica dos direitos humanos, que a primeira luta a ser travada evidentemente é política. antes de qualquer embate jurídico, essa luta é política. É política, porque isso afeta os direitos humanos, os direitos econômicos, sociais e culturais, cuja disputa central se dá na esfera política. Na esfera política. Direitos humanos soterrados, desrespeitados, devem ser enfrentados, em primeiro lugar, na via política. É evidente que há espaço para judicialização, para justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais. Mas nós não imaginemos, e aqui discordando um pouco do meu colega Gabriel, de que a justiciabilidade ou a judicialização de todo esse tema vai resolver. Nós somos homens e mulheres, como toda sociedade, compostos das mais diferentes visões. Não imaginemos que o que eu vejo como tranquilo, como inconstitucional, será considerado por outros. Então, esse debate é, em primeiro lugar, político. Evidentemente, sem retirar a responsabilidade dos juízes e do Poder Judiciário. Mas é uma discussão política. É por isso que a terceirização em curso, via Banco Central, nos mais diversos governos, nos governos com matrizes ideológicas tão distintos, mas o Banco Central continua, cada dia mais, regulando relações de trabalho como se não estivesse fazendo nada. E as leis que o Banco Central cita para fazer isso não tratam do assunto. O Banco Central cita duas leis, desde de 72. Desde de 73, cita duas leis, a lei do sistema financeiro de 65 e uma outra, para dizer que está terceirizando com base naquelas ativas leis. Essas leis não tratam de terceirização bancária, essas leis tratam, uma delas trata apenas da definição do que seja financeira, que é um braço largo do banco. Então, o que está em curso, na verdade, quando os bancários se reúnem na cidade de São Paulo para discutir um tema que lhes diz respeito, mais diz respeito às relações de trabalho do mundo inteiro. É um tema central, porque o que está em jogo, na verdade, digo a vocês, é a manutenção ou não do direito do trabalho. Estou concluindo. É a manutenção ou não do direito do trabalho. Porque a terceirização, seja qual for o viés, é o antidireito do trabalho. É por isso que os projetos que vão ao Congresso Nacional, eu compreendo a tentativa, muitas vezes, de frustrar um projeto que é devassador. mas, na minha compreensão, respeitando as posições de sentido contrário, a terceirização não deveria ser objeto de nenhuma regulação estatal, porque abre-se a porta contra o direito do trabalho e a terceirização é incompatível com o direito do trabalho. Os capitalistas não conseguiam projetar no início do século XX de que um dia eles pudessem habilmente transferir parte de sua responsabilidade para terceiros. Então, o que está em jogo, diria mais, e vou esperar as perguntas, falaria mais muito tempo, é, na verdade, um modelo de relações de trabalho. É, talvez, pela minha experiência no dia a dia, é, para mim, o tema mais importante das relações de trabalho no mundo inteiro, a terceirização. É o tema mais importante, é o tema mais candente, é o tema que pode comprometer a dignidade e os direitos humanos de milhões de trabalhadores do Brasil afora. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto